Cavaleiro é o Dom José de Souza na boiada Lobo Mau do Enio Ele mora em Pompeia, vai no Kokémon Vai lá meninão, balançou pra lá, balançou pra direita e pra esquerda Ele é duro pra escabucar, é triste que o povo gosta, cabuuu Camarro com o réio, Henrique Moraes É hoje um dos mais premiados covois de Montarese em torno do Brasil Em 2012 ele ganhou a Fivera de DPS, covoi da equipe Rosetta Naquela ocasião ele foi campeão de 20 etapas do campeonato Faz a parte dele, touro Pokémon da Cia Lobo Mau HD Trabalho concluído, votou sim, 84 pontos